Seis dias, ok? Por um ano, só vou voar Tenta ver onde chegar E aí? Olhando o que a gente tem que encontrar Ok? Por um ano, só vou voar Tenta ver onde chegar E aí? As estrelas vão se virar Se eu não chamar de santo assim Talvez eu não chamar de santo assim Se eu não chamar de santo assim Talvez não se dispõe Por um ano, só vou voar Se eu não chamar de santo assim Eu não chamar de santo assim Talvez eu não chamar de santo assim Talvez eu não chamar de santo assim Talvez eu não chamar de santo assim Eu não chamar de santo assim Eu não chamar de santo assim Talvez 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 eu não chamar de santo assim O que é isso? 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 O que é isso?